Agora de Rainha das Noidas, estamos aqui na loja da Quintino Bocaiúva Cam e as pessoas amaram que vocês voltaram. E a gente também amou primeiro, porque eu curto demais coisas de casa e eu acho que a Rainha é uma loja completa para isso e a gente pode aqui escolher marcas, não é? Que isso é importante, porque é uma multimarcas, não é, Cam? E às vezes tu te identifica mais com uma marca do que com outra, não é? Com certeza, e cada marca oferece um tipo de produto diferente também, né, Cam? De acordo com o gosto do cliente. Com certeza. Cam, vamos primeiro furar um pouquinho o nosso roteiro e eu queria que tu me alcançasse aquele cheirinho maravilhoso que eu quero indicar para vocês, porque eu levei para minha casa semana passada. Esse aqui é o novo da Trussard, ele tem um preço maravilhoso também, não é? Muito bom, ele tem um litro e 100 e ele custa R$69,90. Ó, gente, e eu não vi cheiro melhor. Esse cheiro aqui é maravilhoso, é o melhor de todos que eu já experimentei na vida. Eu adoro também. Tá? Então aqui, ó, tá registrado isso. Outra peça que eu levei e que eu amei são essas mantinhas aqui, eu levei essa aqui, que eu achei a estampa, assim, em doce e ela, além de quentinha, ela é leve, que eu acho que isso que é importante, né? Claro, hoje em dia a gente não gosta mais daquele peso todo em cima da gente para ficar quentinho, né? E esse aqui é o ideal, né? Ideal. Não, e o casal, gente, só para vocês terem uma ideia, ela está R$149,90. 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 Então, um preço super, super justo, até mais do que justo, porque pela qualidade do produto, pela funcionalidade dele, é maravilhoso. E ela tem também nessa estampa que parece um tricô gigante, não é? Linda, né? Linda, linda. Eu adorei. Muito linda essa estampa também. Difícil escolher qual das duas é a mais bonita, né? É, difícil mesmo. Ó, lindas por um precinho muito bom e para deixar a casa super aconchegante. Afinal, nesse período de quarentena, onde está todo mundo nas suas casas, fazendo home office ou, então, cuidando da casa. Da própria saúde também, né? E da saúde, não é, Cami? Exatamente. É importante a gente olhar e eu acho que é reconfortante, é gratificante a gente olhar ao redor e ver coisas boas dentro de casa, coisas bonitas, não é? E que vão deixar o nosso dia muito mais feliz, né? Muito mais feliz. Cami, tu separasse um cesto maravilhoso. Vamos botar uns aqui para trás? Gente, primeiro que esse cesto é todo peludinho. Olhem que lindo, é uma peça de decoração para botar mantinhas em casa, do lado do sofá. É verdade. Decorar ralo, banheiro. Como fica bonito, não é, Cami? É uma graça. E vocês pensam em tudo, não é? Ele tem essas alças aqui, ó, de cor ecológico com essa parte de fora toda peludinha. Então, uma graça. Mas a Cami quer falar das toalhas. Isso. Vamos mostrar o que está dentro do cesto agora. A gente está com uma super promoção de toalhas, pessoal. Toalha em fio penteado, banho mais rosto por apenas R$ 49,90. Me digam se com essas cores a gente não tem vontade de ter todas. E todas para durar muito tempo e a Cami vai dar uma super dica de como cuidar das toalhas, não é, Cami? Isso aí, Cami. Muitos clientes vêm na gente dizendo que não conseguem manter as toalhas macias sempre. Então, quero hoje dar dica pra vocês do vinagre branco, pessoal. Substituir o amaciante de roupas pelo vinagre branco na hora de lavar a toalha. Ai, que legal. E a gente acha que botando o amaciante... Quanto mais amaciante, mais macio vai ficar, na verdade. Mais a gente carrega a fibra da toalha e menos macia ela fica, né? Então, coloca o vinagre branco na mesma quantidade que tu iria colocar o amaciante. Acho que é de quem sabe, hein, gente? Cami, hoje a gente vai falar também dos lençóis térmicos, não é? Sim. Muita gente não sabe que a gente está trabalhando, nós sempre trabalhamos, na verdade, né, Cami, com lençóis térmicos. E agora, com o friozinho de noite, o pessoal gosta pra quebrar aquele gelo da cama, né? Principalmente quem gosta de usar o percal na cama, né? Que é o mais comum hoje. Então, pra quebrar aquele friozinho, nada melhor do que um lençóis térmico, né? Em todos os tamanhos, né? Todos os tamanhos. Do solteiro ao king, nós trabalhamos. E ele, é muito importante falar também, né? Um ançol que vem com selo do Inmetro. Tem um ano de garantia. Ah, um ano de garantia. Um ano de garantia. É, a tradição, gente, de mais de 70 anos, só aqui na Rainha das Noivas. E essa loja aqui, incrível, que o Moinhos de Vento ganhou de presente faz dois anos, né, Cami? E que está localizada na Quintino Bocaiúva, esquina com a 24 de outubro, num ponto super nobre, fácil de chegar. E aqui a gente encontra, assim, ó, as melhores coisas pra casa. E aí, ó,